Assim que eu ouvi meu nome, foi uma sensação maravilhosa de dever cumprido, de possibilidades, né, de um futuro. Foi minha mãe, né? Ela que sempre estava do meu lado, sempre estava me apoiando nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, em todos os momentos ela estava do meu lado. A própria questão de autogerenciamento, então a gente tem que se desdobrar, começar a morar com várias pessoas para poder se manter. Desde criança eu pensava em ser professor, né? Comecei a dar aulas particulares de reforço no colégio, isso já foi reforçando alguma coisa. E na universidade eu pretendo seguir nessa carreira acadêmica mesmo. E na universidade eu pretendo seguir nessa carreira acadêmica mesmo.